A Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, a GTIC, antigo CCE, vai concluir no mês de dezembro o projeto Office 365. Trata-se de uma plataforma disponibilizada pela empresa Microsoft, que traz melhorias para os serviços de e-mail e hospedagem de arquivos em nuvem, além de trazer inúmeras ferramentas de produtividade que vão impactar até mesmo nas aulas e na forma de interação entre estudantes, professores e servidores. A UFPR tem um espaço total disponível de 28 petabytes na plataforma, ou aproximadamente 28 milhões de gigabytes. A plataforma é voltada tanto para os servidores quanto para os alunos e professores. Ela tem um foco bastante grande na sala de aula, porém ela atende plenamente a área administrativa com essas ferramentas todas. As versões online do Word, do Excel, do PowerPoint, que elas atendem a maior parte das necessidades por essas ferramentas. Mas nós teremos também o BaltiLuke, que agora ao invés de um giga que é entregue pelo Zimbra, a gente está entregando 50 giga para cada caixa postal. Cada aluno, cada professor, cada servidor, cada terceirizado, enfim, as pessoas que tiverem um e-mail arroba UFPR vão ter acesso a essa plataforma. O armazenamento em nuvem também é um grande benefício que vai resultar em economia para a comunidade acadêmica, que não precisará contratar serviços externos para isso. Para armazenamento de arquivos nós temos duas ferramentas, que são o SharePoint, que é aquela que você vai utilizar para o trabalho corporativo do teu dia a dia, para compartilhamento de arquivos e também tem o OneDrive. Com a vantagem de que o OneDrive é seu, você vai utilizar ele para fins pessoais. Então você pode colocar lá os seus arquivos, desde que eles não firam direitos autorais, você pode armazenar os teus dados lá dentro e você evita, por exemplo, de ter que pagar OneDrive na nuvem. Essa é uma vantagem que ela reverte diretamente para o usuário, para a vida pessoal dele. O projeto está atualmente com cerca de 87% de seu andamento concluído e a partir do próximo dia 13 de dezembro, todos os usuários já terão acesso à nova plataforma. O diretor executivo explica que alguns usuários precisarão realizar uma atualização de senha para conseguir o acesso. Automaticamente, o usuário já terá acesso a partir do dia 13 de dezembro à plataforma completa. Aqueles usuários, no entanto, que não conseguirem fazer o acesso, eles terão que entrar na nossa intranet e fazer a troca da senha. Por quê? Porque eventualmente pode ser que esse usuário esteja com uma senha fraca em relação ao Office 365. Então nós preparamos o ambiente para que ele consiga fazer a troca e aí ele tenha o acesso completo. Qualquer situação que ele não consiga ter o acesso mesmo tendo trocado a sua senha, o nosso suporte está à disposição para que o oriente nesse procedimento de troca de senha.